Olá, nós começamos a edição do DC Notícias Web de hoje falando da posse nessa quarta-feira do novo diretor-geral da Itaipu Binacional lá do brasileiro, o general João Francisco Ferreira. General Francisco Ferreira toma posse nessa quarta-feira como o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Ele substituirá o general Joaquim Silvio Luna, que ocupou o cargo por dois anos e um mês e agora deve assumir a presidência da Petrobras no Rio de Janeiro. O general Ferreira será o 13º diretor da usina e a transmissão de cargo será no cineastro Barrageiro dentro de Itaipu e contará com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro. O general de exército nasceu no dia 30 de novembro de 1944 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Incorporou ao exército no ano de 1966 na escola preparatória de cadetes do exército em Campinas, em São Paulo. Ele é bacharel em ciências militares pela Academia das Agulhas Negras, onde se formou como oficial da infantaía no ano de 1972. No comando da usina, ele dará continuidades às obras como a duplicação da BR-469 e a construção da segunda ponte, que ligará Brasil e Paraguai. No comando da usina, ele dará continuidade às obras como a duplicação da Brasília.